Bom dia, muito obrigado por esse convite, por essa oportunidade, eu vou tentar mostrar para vocês o que eu tenho aprendido ao longo desses anos da minha vida, da minha história. Em Gênesis capítulo 1, ele fala assim, Deus fala em versículo 2, haja luz e houve luz. Ah, tem que ficar lá? Desculpa, eu pensei que podia ficar andando. Haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, chamou a luz dia e as trevas noite. E diz também Deus, haja água sobre o firmamento e água debaixo do firmamento. Então firmamento é esse espaço aqui, água sobre o firmamento e debaixo do firmamento, a uns 16 quilômetros aqui de profundidade, tinha uma camada de água. E no versículo 14 ele fala, criou Deus os luminares, o sol, a lua, as estrelas, para as estações, os dias, os anos, para o clima. Então a terra, o sol e os oceanos, que cobre 71% da terra, são, é que controla o clima na terra. O sol e os oceanos. O sol, ele tem um ciclo de 11 anos, que ele dá uma volta na terra. Uma época da vida da história dele, ele brilha muito, e a cada 100 anos ele tem menos manchas solares, e ele brilha menos. E o sol, é muito interessante que, sempre quando nós temos esse, nós chamamos de mínimo solar, que ele brilha menos. Coincidência ou não, tivemos uma pandemia na terra. Em 1320, tivemos o mínimo solar, e tivemos a peste negra, peste bubônica. Em 1917, 1918, tivemos o mínimo solar, e tivemos a gripe espanhola. Em 2019, a nossa geração foi premiada, começamos o mínimo solar, que vai durar até 2030, mas que pode durar os dois próximos ciclos solares de 11 anos, e que pode ir até 2053, e tivemos o coronavírus, que é uma grande pandemia em toda a terra. Então, sempre quando nós temos um mínimo solar, a gente tem uma pandemia. E é muito interessante que em 1630, 1710, tivemos o mínimo solar, e a turma que morava em Machu Picchu, faltou água e faltou comida, eles desceram para dentro da floresta, e como passou 70 anos, a turma mais velha falou para eles, não volta mais para lá, para a cidade, porque nós passamos fome, faltou água, continuamos morando dentro da floresta, e aquele site foi abandonado, aquela cidade foi abandonada. Então, cada 100 anos, nós temos esse, e começamos agora, em 2019, um novo mínimo solar, que vai até 2030, e que o prognóstico tem mostrado que ele pode ir até 2053. Tem uma teoria que eu gosto muito, chamada de hidroplacas, que ela fala assim, existe o magma no centro da Terra, nós temos uma camada chamada basalto, em cima desse basalto, nós temos uma camada de água, tinha uma camada de água, em cima da camada de água o granito, nós moramos em cima do granito. E é muito interessante que essa camada de água, tivemos provavelmente um mínimo solar, e esse mínimo solar, o magma ficou muito agitado, ele esquentou o basalto, o basalto ferveu a água, e a água rasgou o granito. E com isso, então, quando rasgou o granito, imaginem, nós éramos uma pangeia, 29% da Terra são os continentes, e 71% da Terra são os oceanos, era o único continente. Imaginem a América do Sul afastando da África. Não foi uma questão plástica, foi elástica, pá! Foi de uma vez, na pancada. É muito interessante que, ao afastar a América do Sul da África, estou puxando a sardinha para o nosso lado aqui, na América do Sul, e a Europa, da Ásia, da América do Norte, nessa pangeia, formou, então, essas placas tectônicas. É muito interessante que a América do Sul, quando bate na fala geológica do Pacífico, cresce a cordilheira dos Andes. O oceano, o rio Amazonas, corria para o Pacífico, passou a correr para o Atlântico. A tartaruga, a raia e o boto rosa da Amazônia são seres vivos do Pacífico, e passaram a viver no rio Amazonas. E é muito interessante que, cresceu a cordilheira dos Andes, veio um planície, um planalto, e, por causa do atrito, deu uma montanha menor. No Paraná, nós chamamos de Serra do Mar, São Paulo, Rio de Janeiro, Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, Serra do Espinhaço, na Baía da Chapada da Diamantina, no Pernambuco, na Paraíba, Serra da Borborema. Nessa cordilheira menor, por causa do atrito, o mar foi junto. Quando o mar voltou, ele saiu rasgando a terra. O estado do Rio de Janeiro é o Mar de Morros, os lestes de Minas Gerais é o Mar de Morros, Espírito Santo é o Mar de Morros, a Baía, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Aterrou o mar. Então, do Paraná até o Amapá, tem petróleo, porque a matéria orgânica foi aterrada. Então, no passado, eu ouvi dizer muito, e aprendi muito isso na escola também, que foi 120 milhões de anos atrás. E agora, eu tenho crido, por eu ter andado nesses 44 anos, em toda a terra, eu pude estudar 96 bacias hidrográficas em 60 países, pessoalmente. Eu tenho entendido o movimento dessas montanhas que aconteceu no dilúvio há 5 mil anos atrás, não mais do que isso. E é muito interessante que nessas oportunidades que eu pude andar, eu pude atravessar o Himalaia, a cordilheira do Himalaia, da China, para o Tibete, do Tibete para a China. Eu pude atravessar a cordilheira dos Andes, aqui no Peru, na Argentina, no Chile. E olha que interessante, as montanhas são paralelas umas com as outras, para o lado do pôr do sol, do oeste, onde está a fala geológica do Pacífico. Eu pude atravessar de Vancouver até de Montauro, eu fui em um avião pequeno, estudando, olha como é que as montanhas são paralelas para o oeste, as montanhas rochosas. 600 quilômetros de montanhas, umas paralelas com as outras, e em cima delas os glaciais. em cima desses granitos ficaram dobrados lá no Canadá e também nos Estados Unidos. E aqui as montanhas azuis da Austrália, do leste da Austrália, porque a Austrália sai do lado da África, e da Índia, e da Antártica, e ela vai para o sul, no Oceano Pacífico, e forma, então, as montanhas azuis do leste da Austrália. E aqui os Alpes, eu pude andar nos Alpes do sul da Alemanha, a França, a Suíça, o norte da Itália, a Tchecoslováquia, a Alça, e voltei para a Alemanha, contornando os Alpes. E aqui as montanhas da Etiópia, eu fui estudar as nascentes do rio Nilo, estudando uma fala geológica chamada Sírio-Africana, Rift Valley, e com isso, então, as montanhas da África, na Etiópia, no Quênia, na Tanzânia, e no Moçambique. E também aqui, então, mostrando as montanhas da Serra, do Espinhaço, em Minas Gerais, como são paralelas umas com as outras, e virado por do sol, para o lado do oeste. É que o ano passado, estudando a placa arábica, eu pude estudar as montanhas coreques aqui, entre o Kurdistão, o norte do Iraque, e o Irã. E aqui, mostrando, então, essas montanhas, o Irã está aqui, bem aqui em cima, nessas montanhas, e aqui, assim, está a Mesopotâmia, e aqui o Kurdistão, aí estão as montanhas coreques, e aqui, estudando esse amarrotamento, a placa arábica bateu na asa e cresceu essas montanhas enormes com a Coreia. E aqui está a forma poética da Terra, essa forma esférica, mas a Terra é realmente um geóide, um maracujá bem grandão, com os dois polos amassados. E aí conhecemos esse afastamento, é muito interessante, que Gênesis 2, ele fala assim, caiu sereno sobre a Terra, não chovia sobre a Terra. Mas quando essas montanhas cresceram, que afastou, que criou esses oceanos, que o Oceano Pacífico cobre 35% da superfície da Terra, aqui os Andes, as montanhas rochosas, aqui os Alpes, aqui as montanhas da África, e aqui a Índia impactando, aqui formou o Himalaia, o impacto de toda a Índia formou o Himalaia, e aqui as montanhas azuis da Austrália, então formou esses oceanos. Imaginem bem, prestem atenção nesse mapeamento que nós temos da Terra, porque daqui uns dias vai mudar de novo, um grande terremoto vai vir, e vai mudar tudo de novo. Não sei se a nossa geração vai estar aqui. Então prepara o coração, porque é muita emoção, o que vem por aí. Então nós temos aqui a formação que foi das florestas na Terra, e o que o ser humano fez nesses 5 mil anos da história econômica do ser humano na Terra? Ele modificou-se assim, 54%, 46% ainda das florestas estão intactas, e a maior delas é a Amazônia, aqui também as florestas do Alasca, do Norte, do Canadá, e daqui do Noroeste dos Estados Unidos, a floresta do Congo, aqui as florestas siberianas e dos países nórdicos da Europa, e as florestas da Oceania, foi esses 46% que ainda restou, que a nossa geração tem visto com nossos próprios olhos. Então as florestas que sobraram na Terra, o que o ser humano fez na Terra de mudar essas coisas aí na Terra. O Oceano Passivo, ele cobrir 35% da Terra, tem uma época que os peruanos, ele esquenta, porque ele esquenta e porque ele esfria, até hoje ainda não tem uma formação, assim, coesa desse entendimento, ainda não temos esse entendimento, em uma época da história dele, ele esfria, então nós chamamos de laninha, em uma época ele esquenta, e aqui na América do Sul, em toda a Terra isso funciona, mas aqui na América do Sul, nós passamos a ter esse entendimento maior, porque aqui no Brasil, quando temos o El Ninho, o norte do Brasil fica seco, e o sul do Brasil chove muito, foi o que aconteceu esse ano no Rio Grande do Sul, o El Ninho durou até maio, de maio de 2023, até maio, final de maio agora, de 2024, e agora nós estamos começando o laninha, que o norte do Brasil chove muito, e o sul do Brasil fica seco, então esses fenômenos acontecem aqui, olha aí, em novembro, a Amazônia, o Engarapé na Amazônia é seco, praticamente seco, por causa do El Ninho, estava forte, e aqui o sul do Brasil totalmente chuvoso, e aqui a Islândia, eu estive estudando essa falha geológica mesoceânica, que passa entre aqui a América do Sul e a África, a 2.500 quilômetros do nosso litoral, passa essa falha geológica mesoceânica, e chega lá na Islândia, ela flora sobre a superfície da Terra, e aqui o continente norte-americano, Canadá e Estados Unidos, e aqui a Europa e a Ásia, e eu dentro da falha geológica, então a mesoceânica, chega, passa no fundo do Oceano Atlântico, chega na Islândia, na Islândia, ela acaba aflorando, e aqui, novamente, a Europa, Estados Unidos e Canadá, e aqui a Europa e Ásia, e aqui a falha geológica, ela ficou evidente, para nós, seres humanos, entendermos como é que são as placas tectônicas, como é que isso funciona em toda a Terra. E é muito interessante que, vendo aqui na América do Sul, nós temos o Aquifro-Gorani, e temos agora, em 2011, descobrimos o Alter do Chão. E agora, recentemente, nós estamos entendendo que entra o Aquifro-Gorani pela Bolívia, existe uma linha de encontro entre o Pantanal e a Bolívia, entre o Alter do Chão e o Aquifro-Gorani, mas que a região leste brasileira, do Ceará até o Rio Grande do Sul, nós não temos água subterrânea, nós somos palpermos em água subterrânea, por causa dessa formação, desses guinais, dessas rochas pouco porosas, que foram formadas no leste do Brasil. Então, também, os americanos também não têm água subterrânea, só aqui na região da Flórida e do Alabama, aqui da Lusínea, que tem um pouco de água subterrânea, mas o continente todo, o norte também, o Canadá é muito pobre em água subterrânea, também aqui a África, aqui na Austrália, o leste, tem um pouco de água, e aqui, um pouco aqui na região da divisa da Ucrânia com a Rússia, é que tem um pouco de água subterrânea. E aí, então, tem os problemas de água, no mundo inteiro, esses amarelhãos aí, esses vermelhos, onde temos eficiência de água em toda a Terra. E os ventos alíseos do Hemisfério Norte, eles são da América para a Europa, e no Hemisfério Sul, eles são da África para a América do Sul. Aqui está o vulcão da Islândia, em 2011, ele entrou em erupção, a Europa cancelou 11 mil voos naquele dia. Eu estava na Itália, em Roma, voando para o Egito, para fazer um estudo do Nilo, eu consegui voar naquele dia, eu estava a favor do vento. Mas os voos foram cancelados. E a mesma coisa aconteceu em 1800, quando os vulcões da Islândia entraram em erupção, eles jogaram tantas cinzas dentro da Europa que a Europa passou fome. O Dom João VI veio para o Brasil com 15 mil pessoas. Os italianos, os alemães vieram morar na América do Sul, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, no Brasil. E no Chile. E os ingleses foram morar nos Estados Unidos, na África do Sul, na Austrália, na Nova Zelândia. Então, esse modo da imigração da Terra. E aqui, os ventos alíseos, eles são da África para a América do Sul. É muito interessante que na linha do Equador, a gente vê isso nitidamente. E agora em maio, olha o que estava acontecendo agora em maio, aqui no deserto do Saara, jogando os silicatos dele na Amazônia. A Universidade de Maryland tem 40, 50 anos que estuda as chuvas na Amazônia. Então, quem joga mais água na Amazônia é o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico é o que faz a Amazônia chover. A chuva, cair a água na Amazônia. Os pluviômetros de Itabatinga, da divisa do Brasil com a Colômbia, eles têm cloreto de sódio. E os silicatos, a Universidade de Maryland estima que sai 187 milhões de toneladas de sílica do Saara e chega na Amazônia 23 milhões de toneladas de sílica. Desses 23 milhões, 22 mil toneladas é fósforo. Aduba a floresta amazônica. A floresta amazônica, ela é viva por causa disso aí. O ano passado, em julho, eu estava na Amazônia vendo o Aquifo, o Alter do Chão, e eu fiz um sobrevoo de helicóptero, andei uma grande parte da Amazônia, em 2021, pude andar 4 mil quilômetros na Amazônia, e eu estou vendo a floresta reerguer novamente. Em muitos lugares, ela está erguendo. E é muito interessante que ela vem com pouco vigor, porque os solos da Amazônia são muito pobres em nutrientes. Mas ela tem erguido e crescido novamente. E aqui o Brasil, a floresta amazônica veio pelo litoral brasileiro e veio até o Vale do Rio Doce, no Espírito Santo. E a floresta do Norte do Paraguai e o Sul do Brasil veio pelo litoral brasileiro e veio até o Vale do Rio Doce, no Espírito Santo. Ali foi o encontro de duas grandes florestas. A maior floresta madeireira que o Brasil tem, que o mundo tem, foi no Espírito Santo, 400 espécies para hectare. O outro lado do Atlântico, em Angola, no Camarões, na Nigéria, nós encontramos 280 espécies por hectare de floresta. Aqui no Congo, perdão, aqui no Laos, no Camboja, no Vietnã, na Tailândia, sul da China, encontramos 250 espécies por hectare. A Europa e a Ásia têm 18 espécies de flores por hectare, os Estados Unidos e o Canadá têm 22, e a Amazônia existem 300 espécies de árvores por hectare. E aqui teve 400 espécies de árvores por hectare, o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo. Então, a diversidade da floresta é muito grande. Tudo isso criado, formado a essas florestas. E hoje, dia 30 de junho, olha como estão as temperaturas na terra. O frio está começando aqui em São Paulo, entrou uma frente fria aqui. Então, sempre a alta pressão, ela fica sem água. O céu está azul, pleno azul. E a baixa pressão recebe água. Então, como está chovendo aqui no Atlântico, entre a África e a América do Sul, então aqui formam os tornados nessa época do ano, para se irrigar aqui sobre a costa leste americana. E aqui também, na Ásia também, há a formação de muita chuva. E aqui a chuva está toda no Oceano Atlântico, aqui no sul. O que aconteceu no Rio Grande do Sul? A alta pressão aqui do Pacífico jogou água no Rio Grande do Sul. A alta pressão aqui da Nambíbia jogou água no Rio Grande do Sul. E a alta pressão da Amazônia pela Bolívia chegou água no Rio Grande do Sul. Três frentes jogaram água no Rio Grande do Sul. Por isso essa enchente enorme, que é um fenômeno que acontece a cada 100 anos. É cíclico em toda a Terra. De modo que, quando a gente tem o mínimo solar, nós temos essas imaginações das curvas, a frente fria entrando, e a frente quente jogando a ar aqui, pulsando. Então, hoje, esse frio que está fazendo aqui em São Paulo, esse dia 30 agora, a pressão está mostrando isso para nós aqui, nessa região aqui. E aqui, o Oceano Pacífico está esfriando, está entrando o Laninha, novamente, mostrando, então, que as temperaturas estão chegando a 16 graus aqui no Peru, e aqui no sul do Brasil também, já está diminuindo a temperatura aqui na América do Sul, mas ainda o oceano está quente aqui na Amazônia, 29 graus no Oceano Atlântico aqui, por isso está chovendo hoje nessa região aqui. E aí estão os vulcões. Então, quando a gente tem o mínimo solar, os vulcões ficam bastante agitados, ficam bem agitados. Então, nós temos 1.500 vulcões na Terra, em toda a Terra, e os maiores vulcões nós temos é esse aqui, o Yellowstone, o Etna e o Krakatoa, aqui na Indonésia. A pessoa, esses três vulcões, eles entrarem juntos em erupção, toda a Terra vai balançar. Então, as placas tectônicas, elas vão balançar. Aqui, eu com 25 anos estudando o Yellowstone, lá no Wyoming, e aqui depois, com 55 anos, voltei lá novamente. Tem um vulcão que eu estudo muito, esse vulcão, com a Universidade de Utah, então, no Yellowstone. E aqui, hoje, nós estamos com, acima de quatro na escala Richter, com 36 terremotos. Tivemos, na sexta-feira, tivemos um grande tremor aqui no Peru, 7,2 na escala Richter. E esse ano, nós já tivemos acima de quatro, que é quando as casas têm alguma frissura, nós tivemos 7.200 tremores de terra. E por nós morarmos numa placa tectônica, que ela vai da mesoceânica, no fundo do Oceano Atlântico, e vai até depois da Cordilheira dos Andes, no Pacífico, nós moramos surfando numa placa tectônica. E a sua casa não balançou, e nem a minha. Glória a Deus. Então, essas são aí os terremotos, hoje, dia 30 de junho, em toda a Terra. E aqui, nós estamos com 61 vulcões em atividade. Então, quando a gente tem mínimo solar, os vulcões ficam mais em atividades. Eles entram mais em atividades. 61 vulcões em atividade em toda a Terra. Em toda a Terra. E aqui está Santorini. É muito interessante, porque a Universidade de Viena fez um estudo no final da década de 90, início da década de 2000, de 2000 a 2008. A Universidade de Viena estudou em Avares, a 100 quilômetros ao nordeste do Cairo, eles fizeram algumas escavações de 3.500 anos atrás. E o vulcão Santorini, ele entrou em atividade na mesma época de Moisés. Então, é muito interessante que a comparação, que o Santorini, quando ele explodiu, a placa europeia e a placa africana, as duas balançaram. E o rio Nilo, no Egito, ele corre em cima de uma fala geológica. E o ferro, na forma reduzida, entrou em suspensão. Então, o ferro, quando você vai na estrada, a montanha matiza e amarela, o ferro está na forma oxidada, FE mais 3. Então, aquele solo é um solo pobre, pobre nutrientes, é um solo muito lavado, poroso. Quando você vai na estrada de carro e a montanha é vermelha, o ferro está na forma reduzida. Então, aquele solo é pouco poroso. Geralmente, ele tem maior fertilidade, porque ele é menos lavado. Então, o ferro, na forma reduzida, no Egito, entrou em suspensão. O rio ficou de cor vermelha, da cor de sangue. O monóxido de carbono entrou em suspensão e os sapos, os peixes morreram, os sapos pularam para fora. Veio a praga das rãs. É muito interessante também que a fulígio do vulcão, por ter atingido mais de 20 quilômetros do que na Timocera. Santorini está, aqui, lá em Santorini, a borda do vulcão de Santorini, da cratera da borda do vulcão, está a 700 quilômetros do Egito. E as pedras pumes pequenas, a 20 quilômetros aqui, tem menos 30 graus, menos 40 graus, menos 50 graus. As pedras pumes pequenas ficaram congeladas e as pedras pumes grandes ficaram incandescentes. Então, em cima do Egito, choveu fogo e gelo ao mesmo tempo. E numa escavação de 3.500 anos atrás, a Universidade de Viena achou as pedras pumes lá de Santorini. Então, é muito interessante que também, lá no Egito, tinha uma tradição cultural milenar que o filho primogênito, o homem, dormia numa cama a 20 centímetros do solo, na parte baixa da casa. E os pais, os outros criados, os filhos, os outros filhos, dormiam no segundo andar da casa. Até um metro de altura, o monóxido de carbono é adensado, depois ele fica difuso. Essa turma toda respirou o monóxido de carbono e morreu, porque os hebreus estavam em pé nas bordas do cordeiro. Nenhum hebreu morreu. E quando essa turma respirou o monóxido de carbono, eles morreram. Numa escavação de 3.500 anos atrás, a Universidade de Viena achou centenas de covas rasas, cada cova com dezenas de cadáver e todos os cadáveres do sexo masculino, mostrando a morte dos primogênitos. O mesmo fenômeno, em 1984, aconteceu aqui no Camarões, no Lago Laos, que ele teve um tremor de terra, o monóxido de carbono entrou em suspensão numa casa, tinha 53 pessoas, era 3 horas da manhã, tinha 3 pessoas em pé tomando café e todas as 50 pessoas estavam dormindo. O gado, os cavalos, os cachorros, as aves domésticas, todos morreram, porque respiraram o monóxido de carbono e os 3 em pé ficaram vivos. Em 1984, no Camarões, no Lago Laos. E aqui está o continente Antártico, a Universidade de Bristol, achou agora em 2013, 91 vulcões, sabemos que hoje no continente Antártico tem 135 vulcões, que estima-se, que lançam na atmosfera, 160 milhões de toneladas de cloro na atmosfera, e é eles que furam a camada de ozônio. Não é o spray do seu desodorante, pode ficar despreocupado, não é o motor da geladeira e nem o motor do ar-condicionado. Quem é o ser humano? Nós somos muito pequenos. Em 1997, eu comecei a estudar na Armênia essa fala geológica, e eu terminei em 2010, na Etiópia, eu atravessei a Armênia, a Turquia, a Síria, o Líbano, a Jordânia, Israel, o Egito, a Arábia Saudita, pulei a Eritreia por Guerra Civil e cheguei na Etiópia em 2010. Então, aqui está o Lago Van, na Turquia, aqui o Monte Hermon, na Síria, Israel, aqui o Mar da Galiléia, o Lago Tiberias, aqui o Mar Morto e aqui o Mar Vermelho. Vê que é uma trinca, uma falha. Quando a larva vulcânica vem, aquela trinca abre, a larva vulcânica sobe, e ela tem sílica, ela é pesada, e quando ela seca, vira areia. Arábia Saudita, Egito, Jordânia, Síria, Iraque, Turquia, tudo é areia, deserto. Mas do Monte Hermon até o Mar Morto, a larva vulcânica vem com cálcio, fósforo, potássio, magnésio, enxofre, e formou o solo mais fértil de todo o mundo árabe. E quando Deus chama Moisés, fala, vou te levar para uma terra que emana leite e mel, por causa da fertilidade do solo. É esse Deus que nós cremos nele. É esse Deus que nós cremos nele. E aqui eu estava no Monte Nebo, na Jordânia, tirei essa foto, aqui as colinas de Judá, aqui o Mar Morto, e o Rio, o Rio Jordão passa aqui no meio, deságua aqui no Mar Morto, aqui a falha geológica, e aqui passando entre essas duas trincas. E aqui está o deserto do Negev, eu cheguei na universidade, eu gosto de guardar essa foto de 1997, e aqui eu cheguei na Universidade de Ben Gurion em 1997, e eles começaram a plantar essa floresta em 1995, esse experimento florestal, e eu acompanhei esse experimento florestal até os dias de hoje, e olha que bacana, o que eles fizeram? 104 mil hectares de floresta plantada no deserto, porque esse deserto tem potássio e tem enxofre, e o potássio, o enxofre, olha o que eles fizeram, olha a floresta plantada no deserto, 6 milhões de olivas plantadas no deserto, em 2020, agora eu dei uma aula aqui nesses olivais, lá em Israel, no deserto do Negev, 3.500 hectares de videira, é muito interessante que lá em Deuteronômios, ele fala que Jacó tirava o mel e o azeite da dura pedra, então descobriram nas escavações no norte, nas montanhas do Negev, umas muretas que ela tinha 60 centímetros de altura e 1 metro de comprimento, então de dia faz 40 graus, e de noite faz 0 grau, e os ventos trazem, os ventos nordeste batem nessas muretas, batiam nessas muretas, e a água condensava, e o deserto tem enxofre e tem potássio, e do lado de dentro, Jacó plantava uma oliveira, e a oliveira com aquela, toda manhã, nos primeiros raios solares com a fotossíntese, ele absorvia a água com potássio e com enxofre, e mandava para o fruto, e produzindo os açúcares, a glicose, as sacaroses, as frutoses, com enxofre e com potássio, a uva é tão doce, tão doce, que ela é doce como mel, era o mel que ele tirava da dura pedra, e na outra mureta, ele plantava uma oliveira, então ele tirava o mel e o azeite da dura pedra, e hoje, lá, no deserto do Negev, tem 23 vinícolas em todo Israel, e aqui está a Etiópia, essa bolinha azul aqui é o lago Tana, ele tem 160 quilômetros de extensão, são as nascentes do rio Nilo, no final da fala geológica que eu fui estudar na Etiópia, eu sei que ela vai até Moçambique, mas eu não fui ao Quênia, à Tanzânia e ao Moçambique, eu fui até a Etiópia, e aqui ele foi escavando essa rocha, esse basalto, o rio Nilo, do lago Tana, ele sai do lago Tana, foi escavando essa rocha, e ele formou um quênio de 600 metros de profundidade, 4 quilômetros de largura e 700 quilômetros de extensão, toda essa terra foi arrancada da Etiópia, olha aí, eu tirei essa foto aqui, atravessando essa ponte na Etiópia, aqui mostrando mais esse quênio, e foi depositada ao longo do Nilo, porque quando era a Pangeia, o Nilo caía no grande precipício, o oceano, o mar Mediterrâneo era mais baixo, depois do dilúvio, os oceanos subiram, e o rio Nilo abriu um delta na sua foz, entre o Cairo, Alexandria e Portside, então formou um grande delta, e essa matéria orgânica, esse basalto, foi depositado aqui em Luxor, no sul do Egito, foi depositado ao longo do Sudão e do Egito, até a sua foz, foi quando Deus chamou José e falou com ele, os dias das vacas gordas e os dias das vacas magras, e ele plantou nessa terra, e até hoje formou, vê que as produção, o adubo natural só veio na margem do Nilo, 3, 4 quilômetros do Nilo, e depois tudo é deserto, e aqui está as terras férteas que formaram na margem do Nilo, olha que bacana, e aqui está a terra fértil, desde José até hoje, planta no Egito, porque essa terra ficou fértil, porque elas vieram da Etiópia, o mesmo solo que eu encontrei lá na Etiópia, 3.600 quilômetros aqui no delta do Nilo, eu encontrei a mesma terra, o mesmo solo, os mesmos minerais, então a gente vai vendo assim como que a terra ficou da fertilidade, e aqui nas montanhas rochosas, eu fui no Parque Nacional de Sequoia, era meu sonho de infância, estudar as sequoias, e essa sequoia aqui, a General Schereto, ela tem 7 metros de largura, tem 84 metros de altura, e ela tem 2.500 anos, então as coisas vão acontecendo assim, transformando e sendo transformada, eu gostaria de terminar a minha palavra lá em Jó 14, 9, vamos falar comigo? Há esperança para a árvore cortada, mesmo que na terra apodreça a sua raiz, ao cheiro das águas, brotará e crescerá como planta nova e produzirá muitos frutos, que a nossa geração seja a geração de mudar a chave, que nós possamos ser uma geração que faz a diferença e que possamos ter um dia melhor de viver e de morar na terra. Muito obrigado! Prazer em ter.